A sentença judicial transitada em julgado é uma das hipóteses de perda da qualidade de segurado do RPPS, RS. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 10. A perda da qualidade de segurado do RPPS, RS ocorrerá nas seguintes hipóteses. Inciso 4º. Sentença judicial transitada em julgado. Legenda Adriana Zanotto